oi gente o barão chegou vamos ver o que ele tem de bom hoje dia 21 de 4 de 2017 vamos lá no Ox Relay Pluptown vamos ver se temos sorte o barão trouxe alguma coisa nova para nós está cheio de gente parou? tem coisa nova ai? vamos lá oh então dessa vez eu trouxe hidroide imortal skin amplificador de afinidade fangeli mod fangeli fuzilat vermilion storm astral twin light tempo royale um brinco kitir outro brinco kitir um acimitar skin prisma um kitir cauda sentinela e um kitir asa sentinela vou ter que farmar um pouquinho de ducates acho que vou comprar essa aqui então gente isso é o que o barão kitir trouxe dessa vez então gente se você está fora do jogo é hora de farmar um pouco de ducates então isso é gente tchau fui em e em e não eu eu não eu eu